...amor, por que é vidradinho desse jeito? Venha cantar essa dor que você colocou dentro do meu peito. Aí tem pessoas que dizem assim, não, mas o Paz fica cantando a luz, eu vou continuar cantando, porque eu gosto. E eu não tenho preocupação, não tenho nada a dever para ninguém com relação a isso, né? Então, é música, são clássicos, por isso que a gente canta aqui, tá bom? Talvez você não entenda, eu espero que você entenda isso com o coração mais tranquilo, mais aliviado. Porque Deus nos criou para sermos felizes, Deus não nos criou para a frustração. Tem muitas pessoas que são frustradas, muitas mulheres, muitos homens frustrados. E aí, por questão de ser um homem frustrado, uma mulher frustrada, começa a projetar no outro aquilo que você mesmo é. Então, eu não sou frustrado, não tenho problema nenhum, eu não tenho que projetar no outro os meus problemas. Eu resolvo os meus problemas. E é assim que você tem que ser, meu irmão, resolver os seus problemas e parar de apontar o dedo para o outro e projetar os seus problemas na vida do outro, tá bom? Eu não sou eu, meu irmão.